Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. E vamos começar essa edição falando sobre a tragédia que ocorreu durante uma festa de casamento no Iraque. Mais de 100 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas no norte do país. As autoridades do Iraque anunciaram na quinta-feira a prisão de 14 pessoas relacionadas ao incêndio. Relatos de sobreviventes indicam que o incêndio começou quando alguém acendeu fogos de artifícios dentro do salão lotado. Cerca de 900 pessoas participaram da celebração em Miniv, uma região do norte do Iraque. O departamento de saúde da cidade disse que os noivos estão entre os mortos. O casal estava dançando uma valsa quando o incêndio começou. O pânico tomou conta dos convidados que correram para sair do salão, que ficou completamente destruído. Mulheres, crianças e famílias inteiras morreram na tragédia. O uso de fogos de artifício é comum nas festas de casamento no Iraque. Autoridades disseram que o material inflamável na decoração da festa ajudou a espalhar as chamas. Até agora, o departamento de saúde confirmou mais de 100 mortes e pelo menos 150 feridos. O primeiro-ministro do país ordenou uma investigação. Nove pessoas foram presas preventivamente, incluindo os donos do salão de festas. O presidente do Iraque disse que mobilizou todos os esforços para atender as vítimas do incêndio e também os familiares delas. Autoridades iraquianas prometeram uma série de inspeções em outros prédios e disseram que o país deve revisar os procedimentos de segurança. A Armênia já registrou mais de 47 mil refugiados procedentes de Nagorno-Karabakh uma semana após a ofensiva relâmpago vitoriosa do Azerbaijão. As autoridades locais informaram que pelo menos 68 pessoas morreram e mais de 290 ficaram feridas na explosão de um depósito de combustível na véspera. Na única rota terrestre de saída em direção à Armênia, o corredor de Lachim, centenas de veículos aguardavam para cruzar a fronteira. Os civis iniciaram uma campanha de fuga, apesar das promessas do presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, de que garantirá os direitos aos armênios que optarem por permanecer no enclave. E Erevan, por sua vez, denunciou planos de limpeza étnica por parte de Baku. Agora no conflito no leste europeu, as imagens divulgadas pelo Serviço de Emergência da Ucrânia mostraram os bombeiros apagando caminhões em chamas após um ataque russo na região ucraniana de Odessa. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na terça-feira. Autoridades da Ucrânia afirmaram que a Rússia atacou o território do país com 38 drones. Segundo a Força Aérea de Kiev, 26 drones foram destruídos antes de atingir seus alvos. Mas o porto fluvial de Ismail, exportador de grãos, foi novamente atingido. A infraestrutura fica na região de Odessa, onde os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas em carros e caminhões atingidos na ofensiva. Imagens filmadas por um passageiro de uma balsa que opera entre Orlivik e Isacea, na Romênia, país vizinho, mostram o momento que drones atingem o território ucraniano. Desde julho, quando Moscou se retirou de um acordo mediado pela ONU, que permitia embarques seguros de grãos pelo Mar Negro, a Rússia aumentou os ataques a infraestruturas de exportação de grãos nas regiões de Odessa e Micolaio. A diplomacia russa acusou na quarta-feira o Reino Unido e os Estados Unidos pelo bombardeio ucraniano na Crimeia contra o quartel-general da frota russa, que causou a morte de mais de 30 militares na sexta-feira da semana passada. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, a ação teria sido coordenada com os aliados ocidentais. E vamos falar agora sobre as mudanças climáticas e as consequências dela. Na Antártica, o gelo marinho nunca esteve tão reduzido ao final do inverno, desde que as pesquisas científicas começaram há 44 anos. Os dados são do Centro Nacional dos Estados Unidos. O gelo marinho chegou a uma extensão máxima anual de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, o que representa o menor nível máximo desde 1979, quando começaram os registros. A área máxima alcançada neste ano é 1 milhão de metros quadrados menor que o recorde anterior, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em fevereiro, no auge do verão no Hemisfério Sul, o gelo marinho da Antártica atingiu o ponto mais reduzido, com uma extensão mínima de 1,79 milhão de quilômetros quadrados, um recorde de derretimento. Durante várias décadas, o gelo marinho da Antártica permaneceu estável ou chegou a registrar uma lenta expansão, mas desde 2016, essa tendência tem registrado uma queda expressiva em quase todos os meses avaliados. O derretimento do gelo marinho não tem impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela. Mas o gelo branco reflete mais os raios do sol do que o oceano, o que agrava o aquecimento global. E o governo da Austrália afirmou na terça-feira que o aquecimento do planeta ameaça as futuras colheitas, enquanto os gastos aumentam com os desastres provocados por tempestades, inundações e incêndios. O ministro australiano do Tesouro afirmou que as projeções mais recentes revelam que o aquecimento global e os desastres têm grandes efeitos econômicos. A receita das colheitas pode ser 4% inferior até 2063, caso medidas não sejam adotadas, com um custo anual de 1,8 bilhão de dólares australianos, equivalente a quase 6 bilhões de reais. Os incêndios devastadores de 2019 e 2020 e as inundações de outubro do ano passado custaram ao país o equivalente a mais de 4,5 bilhões de reais cada. Os gastos do governo na recuperação de desastres no ano fiscal 2022-2023 chegaram a sete vezes acima do necessário no período entre 2017 e 2018. E as buscas por 13 pessoas desaparecidas foram retomadas após o transbordamento de um rio devido às fortes chuvas que arrasaram casas na cidade da Guatemala. A tragédia ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando uma forte enchente do rio El Naranjo destruiu as casas do assentamento de Ocesfiel, localizado abaixo de uma ponte para veículos. A corrente provocada pelas chuvas carregou pedras, árvores, terra e entulhos, arrastando as precárias casas da região, várias construídas com chapas de zinco. Três instituições apoiam nas operações de buscas, enquanto a Defesa Civil continua com a avaliação dos danos e a análise das condições de risco nas áreas próximas. Antes desta tragédia, a atual estação chuvosa na Guatemala, que começa em maio e termina em novembro, deixou 29 mortos, 2 milhões de afetados e mais de 10 mil evacuados. E agora falando de saúde, a Coreia do Norte reabriu suas fronteiras para estrangeiros após três anos de isolamento devido à pandemia de covid-19. Segundo a emissora, os estrangeiros estarão sujeitos a dois dias de isolamento na chegada. A imprensa oficial norte-coreana ainda não divulgou nenhuma informação sobre a reabertura das fronteiras. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020, inclusive aos seus próprios cidadãos devido à pandemia, mas começou a dar sinais de reabertura este mês, com a visita de seu líder, Kim Jong-un, à Rússia e o envio de atletas aos Jogos Asiáticos de Hangzhou, na China. E ainda na Coreia, mas agora na Coreia do Sul, o país realizou na terça-feira o seu primeiro desfile militar em uma década. A exibição foi considerada uma demonstração de força para a Coreia do Norte, já que contou com a participação dos Estados Unidos. O desfile realizado para marcar o 75º dia das Forças Armadas tem como pano de fundo as crescentes tensões na Península Coreana, à medida que a Coreia do Sul se aproxima dos Estados Unidos e do Japão contra a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O evento começou pela manhã com cerimônias e apresentações na base aérea de Seul, onde o presidente Yun Su Yeol fez um discurso alertando Piyoyang contra o uso de armas nucleares. O desfile, o primeiro da Coreia do Sul desde 2013, seguiu-se à tarde com tropas e equipamentos militares, percorrendo o coração de Seul, passando pela Câmara Municipal e pela histórica praça Gangaung. Milhares de soldados sul-coreanos e mais de 300 soldados norte-americanos marcharam durante o evento. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, outras apresentações incluíram banda militar, porta-bandeiras e mascotes de cada unidade militar. E agora na economia internacional. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica em Munique, uma em cada cinco imobiliárias alemãs disse ter cancelado projetos em agosto e cerca de 12% delas tiveram problemas de financiamento. Durante anos, o setor imobiliário se beneficiou de baixas taxas de juros. Mas para lidar com a inflação, o Banco Central Europeu teve que aumentar as taxas drasticamente ao que se soma o alto custo dos materiais de construção devido à pandemia de coronavírus e à guerra na Ucrânia. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz apresentou um plano para revitalizar o setor, através de empréstimos públicos para as famílias, cortes de impostos para construtores, milhões de euros para construir habitações sociais e mecanismos de apoio para converter blocos de escritórios em residências. A situação ameaça piorar à medida que os preços dos aluguéis disparam. E em um país onde metade da população não tem casa própria e com inflação acima de 6%, o poder de compra das famílias pode afundar ainda mais. A Amazon anunciou um investimento de até 4 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais na empresa americana de inteligência artificial, que desenvolve um programa rival do chat GPT. A empresa vai usar a tecnologia da gigante do comércio, que tem o maior serviço de nuvem para armazenamento de arquivos do mundo, desenvolvida especificamente para construir modelos do chamado machine learning, que consiste no aprendizado automático por inteligência artificial. A Amazon afirma que o acordo vai permitir acelerar os futuros modelos de chatbot da Antropic, aos quais os usuários do serviço de nuvem vão ter acesso. Os gigantes do Vale do Silício e os grandes fundos de investimento apostam na inteligência artificial, enquanto procuram um aplicativo que forneça uma vantagem decisiva. O sucesso instantâneo do chat GPT chamou a atenção para os chatbots e gerou imitadores e rivais. Os modelos de inteligência artificial exigem uma potência de computação enorme, o que leva as empresas a precisarem contar com centros de dados na nuvem. Falando agora de política, o presidente do Parlamento do Canadá, Antony Rota, renunciou ao cargo na terça-feira após ter prestado uma homenagem ao idoso de 98 anos que lutou na Segunda Guerra Mundial durante a visita do presidente ucraniano no Parlamento do Reino Unido. Reitero meu profundo pesar pelo meu erro ao reconhecer uma pessoa na Câmara durante o discurso conjunto do presidente Zelensky ao Parlamento. Esse reconhecimento público causou dor a indivíduos e comunidades, incluindo a comunidade judaica no Canadá e em todo o mundo, além de sobreviventes das atrocidades nazistas na Polônia, entre outras nações. Aceito total responsabilidade pelos meus atos. O legislador apresentou o idoso como um veterano ucraniano-canadense da Segunda Guerra Mundial que lutou pela independência ucraniana contra os russos e herói ucraniano e canadense, provocando uma ovação de pé dos presentes na Câmara. Mas, na realidade, nunca serviu na 14ª Divisão o offengrenadier da SS. Segundo o Centro Simon Vazenthal, uma organização judaica global de direitos humanos, esta foi uma unidade militar nazista cujos crimes contra a humanidade durante o Holocausto estão bem documentados. Um astronauta da NASA e dois cosmonautas russos aterrissaram na quarta-feira no Casaquistão depois de uma missão de mais de um ano na Estação Espacial Internacional. O astronauta da NASA, Frank Rubio, finalmente retornou à Terra após uma missão recorde, sentindo a atração da gravidade do planeta pela primeira vez em mais de um ano. Rubio e seus dois colegas russos, Sergei e Dmitry, saltaram de paraquedas e pousaram no Cazaquistão. A chegada da tripulação marcou o fim de uma viagem que deveria ser de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Em vez disso, ele registrou um total de 371 dias no espaço após a descoberta de um vazamento de líquido refrigerante vindo de sua viagem original, enquanto estava acoplado ao posto avançado em órbita. O diretor da NASA, Bill Nelson, deu as boas-vindas ao americano e disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial. E antes de encerrar, um dinossauro de 150 milhões de anos está em exibição na frente de uma casa de leilões em Paris. O esqueleto jurássico vai ser leiloado no dia 20 de outubro. O esqueleto de 150 milhões de anos é do Camptossauro Barry. Seus restos foram encontrados em depósitos de formação Morrison, uma área geológica que data do Jurássico, situada na parte ocidental dos Estados Unidos. Este é um exemplar que está a mais de 80% completo. E seu crânio é o melhor crânio já encontrado para um espécime de Camptossauro. Está a mais de 90% concluído, em torno de 95%. Há todos os elementos do crânio sem qualquer deformação. É impossível passar pelo local e ignorar o grande esqueleto no meio da rua. A exposição e leilão do fóssil provocam um debate entre parisienses e turistas. Foi o que eu estava dizendo hoje de manhã no café. Eu estava dizendo que você vai ver isso em um museu. Assim, ver em uma esquina é ótimo. Ele não está dentro do Drouot. E isso é bom, porque quando você entra no Drouot, é uma espécie de coisa lucrativa, onde você vai comprar, onde você pode comprar. Quando você vai a um museu, você não compra nada. Você apenas descobre. E é muito bom vê-lo assim. Pouquíssimas pessoas compram esse tipo de coisa para guardar só para si. Não é bom em um apartamento burguês parisiense. É mais algo para compartilhar. Se começar a chover, em 10 minutos é possível desmontar e guardar o dinossauro. O fóssil vai a leilão no dia 20 de outubro, no Hotel Drouot. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri